As chuvas dos últimos dias agravaram a situação precária da estrada do Caramuru, entre Londrina e Cambé. Em plena safra de verão, os buracos atrapalham o escoamento dos grãos e também os moradores que dependem da via. São buracos grandes e perigosos, em uma pista simples, sem acostamento. A estrada do Caramuru liga a zona sul de Londrina a Cambé pela zona rural. Para desviar dos defeitos no asfalto, motoristas são obrigados a trafegar na contramão em muitos trechos. Não tem como você trafegar na sua mão do início ao final dela. Em vários pontos você vai ter que desviar e vai ter que andar na contramão. E mesmo a contramão não está em estado tão bom assim. Às vezes está em estado um pouco menos ruim do que a mão da gente. Em alguns pontos a água da chuva esconde a profundidade dos buracos. Um minuto sem atenção pode significar carro quebrado ou motociclista no chão. Eu vim com meu carro outro dia e caí dentro de um buraco, chegou a estourar a roda ali. De moto é perigoso, caiu num buraco desse é chão. Vai se machucar bastante aí. São aproximadamente seis quilômetros de asfalto completamente desgastado. Dirigir por aqui exige habilidade e resistência para suportar a trepidação. Eu moro aqui na Estância Cabral e é muito difícil mesmo. E agora mesmo eu estou com a minha mãe com problema na perna, você tem que vir bem devagarinho. E é difícil, muito difícil. Com o período de chuvas aumentam as infiltrações no asfalto. E o problema tende a piorar com o tráfego pesado de caminhões. A colheita da soja já começou e ainda tem muita coisa para ser retirada da lavoura. Está horrível. Há mais de anos estamos cobrando a prefeitura de Londrina e até agora nada feito. Em dezembro do ano passado, a TV Tarobá mostrou as más condições da estrada do Caramuru. Na parte que pertence ao município de Cambé, foi feito um tapa-buracos, que já está se soltando. Mas em Londrina não houve sequer este avanço. É pelo menos o prefeito Pavinato mostrou sensibilidade, né prefeito Pavinato? Foi lá, fez um tapa-buraco. Não é a obra desejada, né? Não é nenhuma duplicação, não é nenhum recape, mas deu um fôlego danado para os moradores da região. Ajudou muito. Mas daí você pega a parte de Londrina, que é a maior parte, e... Nada foi feito. Nossa produção tentou o contato com o secretário de Agricultura de Londrina, o Guilherme Casanova, para saber se há projeto de recuperação do trecho de Londrina. Mas ele não atendeu o celular. 7h19. Cambé é uma cidade muito mais rica que Londrina, muito maior, potencial econômico muito maior. Por isso que Cambé consegue tapar os buracos e Londrina não. Então... Então...